Música Pessoal seja bem vindos mais uma vez Nós recebemos algumas dúvidas Tem um vídeo nosso aí no canal Demonstra que a gente está cortando Uma peça Usando a guia A guia de alumínio E a serra circular manual Aí Alguns dos nossos seguidores Entendeu o sentido do vídeo Só que a gente estava cortando madeira maciça E aí alguns questionaram Para executar esse corte Caso a pessoa estivesse trabalhando com MDF Lá na madeira a gente usou parafusos Na régua Então as pessoas questionaram Que se fosse cortar o MDF Ficariam os buraquinhos do parafuso ali no MDF Então perguntaram como que a gente faz Então a gente vai demonstrar rapidinho aqui hoje Como a gente faz no MDF Lembrando que MDF não é o nosso foco na mercenaria Mas a gente faz alguns trabalhos A gente atende nossos clientes Faz para nós mesmo E alguns clientes a gente atende Então estou aqui Vou tirar uma fatia de 30 centímetros Dessa chapa aqui Que a gente vai Fazer uma prateleira Uma prateleira engrossada Então vou tirar na verdade Duas fatias aqui Então é Primeiro passo Você vai determinar A largura Largura que você vai precisar cortar No caso aqui a gente até marcou 30 centímetros A gente já riscou Então o que a gente usa? Usa a guia Usa a serra A gente não fura o MDF A gente usa rampos Para prender a guia E uma A gente já tem um gabaritozinho aqui Que determina A distância Da base da serra Até o disco Então a guia vai estar aqui O corte vai ser feito aqui A gente já tem um gabarito Para a gente não precisar ficar medindo toda vez Então a gente simplesmente chega aqui e prende Ok? Então A gente já riscou O que a gente precisa cortar O disco vai passar exatamente aqui Então o procedimento é simples A gente com o gabarito A gente Vem aqui Usa o gabarito aqui Próximo do risco É onde a gente vai prender a guia Faz isso dos dois lados É onde a gente vai prender a guia Isso aqui é um perfil De alumínio Os grampos E a guia E a serra Então a serra vai deslizar A fora Na chapa de MDF Tendo como referência essa guia Então não teve furo em lugar nenhum A serra já está regulada Um centímetro Eu trabalho com um centímetro Abaixo Mais do que a folha A chapa do MDF O corte isso aí limpo Disco apropriado para MDF Então a gente vai fazer o corte aqui Lembrando que a serra vai Deslizar Por toda a guia E a gente tem que ter atenção No MDF Porque o MDF não é firme Como madeira maciça Ele oscila um pouco Então a gente sempre vai ter que Estar com a mão aqui Dando uma firmada No perfil Para não Não haver Oscilação Lembrando que tem que ter Um pouquinho de habilidade Para utilizar essa serra aqui Ou ter a ajuda de alguém Para segurar o perfil Beleza pessoal? Bom, então vamos passar Para a parte do corte aqui Só mais uma dica aqui Pessoal, importante A chapa de MDF Ela tem que estar bem apoiada No cavalete Está vendo? A gente usa cavaletes A gente coloca Entre o cavalete E a chapa Coloca uma outra peça De MDF Para que o O disco, né? Para quem não tem A mesa de corte Igual a gente aqui Tem gente que tem A mesa de corte Apropriada O disco vai vir sobrando Para que o disco Não pegue aqui Na madeira maciça Ele só pega no MDF Então a gente usa aqui Um sarrafinho de MDF Que é descarte E o disco vai passar Cortando e retalhar fora Aí tem que estar bem apoiado Principalmente para quem Trabalha sozinho também Para essa fatia de MDF Que vai sair Ela não cair depois Então por isso Que tem que estar Totalmente apoiado A chapa aqui No momento do corte Beleza? Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica um corte muito satisfatório, olha só, cortado com uma máquina manual, né, que não oferece muita precisão, fica um corte até que satisfatório. A dica também, corte sempre, não é o nosso caso, nós vamos precisar exatamente desse tamanho aqui, né, dessa largura, mas corte essa chapa sempre um pouquinho maior, pra você poder levar na serra de bancada depois e tirar os defeitinhos, tá? Nosso caso aqui vai ser uma pateleira, não precisa de muito acabamento, é pra uso, pra ferramental mesmo, então vai ficar assim. Tá, dica, corta um pouquinho maior e depois termina de jeitar na serra circular. Então, pessoal, respondida a dúvida, não fica furo no MDF, tá? Pode ser usado isso daqui também na madeira maciça, não precisa ser só no MDF, ok? Usa um sargento, usa, claro, um grampo maior, pode colocar na madeira maciça, o efeito é o mesmo. Tá bom, pessoal? Então é mais uma forma aí de tá escodejando esse MDF, de tá tirando uma fatia, às vezes você não consegue colocar a chapa desse tamanho, você não consegue colocar uma chapa na serra de bancada, pra quem não tem escodejadeira grande. E aí você precisa de fazer esse trabalho aqui, entendeu? Então, se consegue fazer perfeitamente, usando a cabeça, tem que ter um pouquinho de cautela com a serra, que trabalhar ali, às vezes, com uma mão só, tem que ter cautela com a segurança também. Mas se sentir confiança, que consegue fazer, perfeitamente. Então, aí, ó, a chapa tá tirada, tranquilamente, corte bem feito, dá pra trabalhar de boa. Pessoal, então, quem tiver gostado, deixa pra nós o like aí, se puder se inscrever no canal, pode deixar no comentário aí alguma dúvida, sugestão, a gente vai estar respondendo pra vocês aí, beleza? Um forte abraço a todo mundo!